Pô mano, preciso urgente de um shape, mano Ah, mano, CB Skate Shop Vamos comprar aquele shape Promoção, vamos ver aqui Comprar um shape nacional, né, CB Zera 69, 90, 60 e meio Preciso de uma lixa também, vou pegar essa básica Lixa shape adicionada ao carrinho Hum, lembrei, tem o cupom pra usar 82,80, vou usar o cupom WBlack Dos guris lá do canal Nossa, mano 74,52, shapezinho CB com lixa, mano Tá louco, mano, é esse aí mesmo Continuar, comprar, já era Só esperar chegar agora Só esperar chegar aquele shape pra tentar dar um rolê, né Ó, tem gente batendo na porta O que será que é, mano, nessa hora? Não acredito, mano Ô, mano Nossa, cara Felicidade é encontrar contigo todo dia Eu vou montar meu skate Felicidade, cara Olha, ai, roupa em dia Olha, olha, olha Ah, mano Ah, tô louco pra ter um skatezão pra me dar Naquele rolê Bah, tá louco, mano Ô, tem um louco lá na pista Parece ser pulo, mano Não pode trocar uma ideia com ele Isso aqui é perigoso, mano Isso aqui é perigoso demais Nossa, eu vou fazer igual aqueles youtubers que botam as lixas Esse aqui, aqui Ah, vai ficar muito massa Fazer igual os youtubers Deixar a cebezeira aqui aparecendo Que é muito massa cebe Cebe muito massa Fazer um monte de edipada Olha, olha os detalhes disso Olha os detalhes disso Olha Isso aí, mano De boa? De boa? Só dando Só de boa Mano, vou fazer os detalhes igual dos youtubers, mano Igual dos youtubers Não, mano Não, tá cozinhando a chave errado É assim, mano Por que assim, mano? É desse lado aqui, ó Ah, pode crer Oh, boa, mano Verdade, cara Oh, verdade, mano Isso é foda Eu vou deixar a cebezeira assim, ó Pra ficar legal Aí eu boto aqui E essa outra Eu coloco Mano Oh, não sabia disso aqui Muito obrigado Tá foda Tá ruim de cortar Mano, será que isso aqui não é melhor? Não, cara Isso aí é perigoso, cara Isso aí é perigoso Não, não Não acredito muito isso aí Perigoso, cara É ruim E é ruim de colocar Estilete não presta Pra lixar as barbinhas ali, ó Ó, mano Deixa que eu lixo Não, mano Assim tu estraga, ó Assim tu estraga os cantos do shape Não, mano É assim que se faz, ó Não, não Vai tirar o copo do shape Vai tirar o copo do shape Obrigado, mas não quer Não quer vai tirar os copos do shape Tá quase montadinho O rolê Tá, mano Por que tu botou um truque ao contrário? Por causa do que? Estratégica Estratégica Sabe o que é estratégia? Ah, o rolê rende mais, parece Eu vi uns vídeos do americano, tá ligado? A gringa Eles falando que os rolês rendem mais Com o truque assim Quem usa muito o truque assim é o... O Bob Burkwist O Tony Hawk Esses caras sempre usam o truque assim Um reto e um invertido Montado, skate Isso aí Eu vou dar um rolêzinho Vamos ver qual é que é do rolêzinho Que cara tanso Tá louco Tá louco Tive uma ideia Ô mano Tá puxando, cara Puxando, puxando Não consigo andar Mano Eu sei Tá ruim Eu sei Eu tenho um verdadeiro skate pra ti, mano Calma Como que isso aqui é... Deixa eu ver, mano Deixa eu ver Mano É o melhor skate É o melhor skate que tu vai ter na tua vida Deixa eu ver, cara Deixa eu ver Olha Mano Mano Isso aqui Com esse skate Tu vai evoluir muito, cara Ele tem um poder Que faz tu mandar as tricas Tudo certinha Posso pegar? Pode Cuidado 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 Vai, calma Skate do pentejo Nossa, cara Quanto que tu quer? Quanto que tu quer? Quanto que tu quer? Eu troco no teu de mano Nesse aqui É Pega 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 Troquei Feito Aperta aqui Não tem mais desvolta Calma Não tem mais desvolta Pra ti andar com esse skate Tem que ter um tênis de skatista, mano Tem que ter um tênis de skatista Tem dois furos pra entrar ar E ainda tem uns furos na minha meia Que absorve E o que que tu quer nesse tênis aí? O que que tu quer nesse tênis aí? Eu troco no teu de mano Dá, dá, dá Dá, dá E essa meia, mano Essa meia É melhor ainda Porque ela absorve o ar Quer trocar na meia? Vai Pega tudo, cara Será que eu vou conseguir evoluir? Vai Com esse tênis Tu vai, mano Tu vai conseguir Tu vai conseguir Tu vai conseguir Vai lá Dá um rolê Que agora tu consegue Agora tu vai E vai conseguir Todas as trevas Muito obrigado, cara Feito Não tem mais desvolta Não tem mais desvolta Não tem mais desvolta Deixa eu ver Troque M Troque M Troque M Troque M O que que é isso aqui, cara? O que que é isso aqui, mano? Isso aí é pra entrar ar, mano Pra absorver a tric É Mas é só tric alto É tipo o irmão de oliveira Obrigado, cara Vamos juntos, mano Vai lá Vamos vazar Que antes que ele percebe Que ele foi enganado Pô, só vai E aí, aí, aí Pode aprender, cara Muito obrigado, cara Muito obrigado Até podem Valeu, parceiro Ai, tá quase saindo Mano, meu sonho era ter um chip da ACB, mano Skit da ACB Ô, sério Realizei meu sonho Mano, só tá puxando pro rabo por causa Olha o troco como ele colocou Só tá puxando pro rabo por isso Mano, eu vou vazar antes que ele perceba Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito, cara Não, 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 não Eu não fui embora, cara! Eu não fui embora, cara. Eu quebrei tudo, cara, eu não aguento nada. Eu quebrei tudo, cara. Eu quebrei tudo, cara.